Esses dias eu fui pesquisar na internet o que significava caicai, e saiu que é um grupo de pessoas que se destinam a ir para os Estados Unidos de forma ilegal, ali através da fronteira do México, né, usando a imigração. O que que acontece? É que eu acabei me metendo no meio de uma confusão. Na minha casa, nós somos três irmãs, né, sendo eu a caçula, meu pai e a minha mãe. Nossa família nunca teve uma condição financeira, ó, exorbitante, mas a gente também nunca foi te passar fome. Não era de ter luxos, mas também a gente conseguia comprar aquilo que a gente tanto queria. Até que a minha irmã do meio, ela já estava num relacionamento, no qual o namorado dela foi para os Estados Unidos, e ele estava indo bem, chegou lá, e estava na hora dela ir. A minha mãe, vendo a experiência do namorado da minha irmã, decidiu, né, apoiar com o que ela fosse, e decidiu ir também, até porque o sonho dela era fazer uns bicos nos Estados Unidos, mandar uns dólares para o Brasil e reformar a nossa casa, que estava bem velhinha, bem velhinha mesmo. E aí foi assim, minha mãe e a minha irmã do meio se organizaram e foram, né, por essa imigração de forma ilegal. Entraram, pelo que eu fiquei sabendo, foi três dias, quatro dias de viagem daqui do Brasil, do ponto de partida da nossa casa até o lugar dos Estados Unidos. E em questão, assim, de semana, assim, de dias que ela estava trabalhando lá, porque como ela recebia diariamente, ela já começou a juntar o dinheirinho dela lá, porque, né, ela estava num lugar onde ela não tinha que arcar com tantas despesas, e começou a mandar o dinheiro para o Brasil. E, assim, para a gente que nunca recebeu em dólar, nossa, receber em dólar é muito dinheiro, o pouco que ela mandava era muito para a gente. Isso, nossa, deixou com que eu quisesse, ah, continuar ali, entendeu? Porque tinha minha irmã mais velha, minha prima também, que a gente era muito apegada, né, meu pai. Aí, eu decidi que eu não queria ir, que, tipo, eu queria ficar no Brasil até nessa vida. Ela lá, trabalhando e mandando dinheiro, na minha cabeça era isso. E aí, passou um ano dentro desse contexto todinho. Dentro desse contexto inteiro, a minha irmã pegou e foi, minha irmã mais velha, decidiu ir. E parece que ela passou um perrengue, ela sofreu e voltou, acabou sofrendo e voltou. E, nisso que ela voltou, ela falou assim, olha, eu fiz errado, mas eu não vou desistir, eu vou fazer de novo, mas eu vou embora. Ela se organizou em questão de meses, novamente, e tentou de novo. E, dessa vez, ela conseguiu entrar. Então, minha irmã, que era a pessoa mais próxima de mim, também tinha ido. Então, estavam minhas duas irmãs e minha mãe lá. E ela sempre mandava mensagem, ligava, falava como era bom, contava as experiências, né, Minha mãe sempre mandava dinheiro, até que a minha tia, acredito que por influência também da minha mãe e da minha família, resolveu ir também e levar a minha prima, que era a pessoa mais próxima de mim. E detalhe, gente, eu sempre fui muito fechada, muito difícil de fazer amizade, sempre fui muito família, meus amigos são minha família, eu conto minhas coisas para a minha família. Então, eu sempre tive dificuldade de fazer amizade. Quando a minha tia falou pra minha mãe que ela ia pros Estados Unidos e tava levando a minha prima, juntou a minha mãe e as minhas irmãs e começaram a fazer muita questão que eu fosse também. Vem junto, aproveita que elas tão vindo, vem com elas, você vai amar os Estados Unidos, aqui você vai ter de tudo, vem, você vai gostar. Minhas irmãs fazendo a maior questão, só que elas queriam que eu fosse com as minhas primas, não que o meu pai fosse, porque o meu pai era aquele sistema rígido, sabe, ele era mais bruto e lá elas estavam tendo liberdade de ser quem elas quisessem, fazer o que elas quisessem, então elas não queriam que o meu pai fosse. Só que nessa altura do campeonato eu tava muito confusa do que eu queria. Eu lembro que minha mãe chegou até me oferecer se eu queria ir pros Estados Unidos, ela pagaria, ou se eu queria um iPhone na época, que era o 12, que era o lançamento. E eu fiquei, tipo, até cogitei em receber o iPhone 12 e, tipo, viver só eu e meu pai no Brasil, já que praticamente todo mundo que era muito próximo de mim, que era de extrema valia, importância pra mim emocional, estava partindo. Mas quando eu cogitei falar isso pro meu pai, que eu não queria ir, o meu pai já estava fechando, já tinha marcado a data que nós iríamos pros Estados Unidos, que era final de dezembro. Ou seja, em questão de quatro ou cinco meses que eu tinha pra me organizar. E aí começou aquela turbulência, né, de ir embora, de mudança, de arrumar, de organizar. Cara, mudar de país é muito louco, não sei se vocês já mudaram de país, mas é uma mudança brusca na vida, né, mudança de idioma, de região, de alimentação, tempero, temperatura, pessoas, cultura, tudo, regras, tudo diferente. E assim, ai meu Deus, a minha mentalidade estava muito assim, medo. Enfim, chegamos na data de ir para os Estados Unidos. Era final de dezembro, nós saímos à nossa casa, pegamos e fomos para, pegamos um avião até a Cidade do México. Quando nós chegamos na Cidade do México, nós fomos levados para um hotel. Até aí, estava tudo certo. A gente dormiu, tudo certo. No outro dia, os ônibus vieram buscar a gente. E detalhe, a minha tia e a minha prima, praticamente, estava junto com a gente, mas em outro ônibus, ela estava em outra imigração, passando por outro caminho, mas era, a gente foi praticamente juntas. Nisso que a gente entrou nesse ônibus, a gente ficou horas dentro desse ônibus, horas e horas e horas e horas, até a gente chegar num lugar. Era uma sala, tinha, era a imigração. Quando nós chegamos na imigração, eles pegaram todas as nossas malas, os nossos pertences, tudo que era nosso, celular, tudo, tudo que era acessório, deixou a gente só com a roupa do corpo, deixou nossas malas tudo em cima de uma mesa. E aí, começou a colocar todo mundo dentro de uma cela. E aí, a gente foi para dentro dessa série. Detalhe, a cela que eu estava tinha uns 300 homens e eu era a única mulher. Eu já tinha 17 anos de idade, eu não era mais uma criança, só tinha de criança lá uma menina que era criança, que estava com o pai, entendeu? Mas, nas outras celas, eram as celas das mulheres. E era horrível, muito desconfortável. Todos os caras ficavam olhando para mim de cima e embaixo, até para ir no banheiro. Eu só tinha coragem no banheiro se meu pai me levasse e ficasse segura na porta para mim. Não tinha coragem de ir no banheiro sozinho, com o tanto de macho que tinha naquele lugar. Graças a Deus, um policial percebeu que eu fiquei nessa cela seis dias. Nós ficamos seis dias numa cela, fazendo muito frio, tomando banho muito gelado. Eu fiquei resfriada porque não tinha água quente, era água gelada. Até que um policial percebeu que eu era macaca velha, que eu já estava grande para estar no meio de um monte de macho, me colocou na cela das mulheres. Um policial que tivesse noção, né? Porque eu fiquei assim, cara, sem noção, me deixaram nessa cela com 300 homens. Ufa! Me levou para a cela das mulheres. Só que o que acontece, na cela das mulheres tinha um ar-condicionado muito gelado e eu já estava gripada. Então eu fui piorando, foi agravando a minha gripe, né? Eu fui ficando cada vez pior, cada vez pior. E aí eles decidiram fazer o teste do Covid com a gente. Aí a gente pegou e fez o teste do Covid. Aí quando deu no sexto dia, eles colocaram todos os brasileiros dentro de uma sala. Então eu vi meu pai, juntou todos os brasileiros dentro da sala e eles começaram a distribuir o papel. Quando eu fui ler esse papel, no papel estava para eu colocar os meus dados e os meus endereços dos lugares em que nós morávamos no Brasil. Na hora, pelo que a minha mãe tinha falado, mas a minha irmã que foi primeiro, pelo que a minha irmã tinha contado quando ela foi e ela acabou sendo deportada e voltou, e depois ela foi de novo, aquele papel ali era o papel que ia fazer nascermos deportada. Eu tinha certeza disso, porque se fosse para entrar nos Estados Unidos, eu ia assinar outro papel. Era um papel pedindo o endereço de onde eu ia ficar lá dentro do país. E não o endereço que eu morava no Brasil. Então tinha alguma coisa errada, mas não tinha nada confirmado, ninguém falava nada. Terminamos de preencher o papel, cada um pegou o formulário. De repente, começaram a pegar todos os homens, colocar todo mundo na parede, começaram a algemar todo mundo acorrentado, algemado e acorrentado, parecendo um bando de bandido. Eu fiquei passada e começaram a colocar a gente dentro de um ônibus e começaram a mexer em tudo que era a nossa mala, fuçava em bolsa e tudo. Parecia até que eles estavam roubando as nossas coisas, sabe? E naquele momento, a minha ficha não estava caindo do que estava acontecendo. De repente, levaram a gente de volta para o aeroporto, voo direto para o aeroporto de Confins, no Brasil. Nossa, naquele momento é que eu entendi que a gente realmente estava sendo deportado, que tinha dado tudo errado, que nós não íamos entrar no país, que eu não ia encontrar com a minha família. Nossa, foi o momento mais triste. Eu lembro que eu estava dentro do avião, meu pai estava do meu lado. Eles, policiais, olhavam para a gente com a cara de desprezo, sabe? Com a cara de nojo, como se a gente fosse um bando de criminosos. Meu pai algemado, meu pai com problema de urina, queria fazer xixi. Eles não deixaram meu pai fazer xixi. Ele sentindo dor, ele começou a suar frio. E eu olhava para o lado, eu só via gente chorando. Eu olhava na janela do avião, só tinha água lá embaixo. E eu chorando. E por um segundo eu fechei meus olhos e eu tive um flash de vários pesadelos que eu tive quando eu estava dentro das celas. Parece que a minha intuição já estava tentando me avisar, já tinha um tempo. Eu tive vários pesadelos. Naquele momento estava uma turbulência, sabe? Uma cena dramática, assim. O avião na turbulência, todo mundo chorando e eu chorando. E pensando, ai meu Deus, por que aconteceu isso comigo? Por que está acontecendo isso? Nossa, que humilhação. Que desprezo, sabe? Que vergonha. Por que? Por que que aconteceu isso? Meu pai tratado como se ele fosse bandido, algemado, sabe? Como se ele fosse o pior ser humano do mundo. Sendo que a gente não fez nada. Enfim, chegamos no aeroporto. Tivemos que assinar mais os papéis. Voltamos para... Na verdade, era muito tarde. E a gente foi para a casa de um parente no estado. Do mesmo estado que deixaram a gente ali no aeroporto de Confins. E aí, a gente ficou ali. Depois a gente voltou para casa. Meu pai comprou o celular para mim. Enfim, todo mundo conseguiu entrar. Inclusive, a minha prima e minha tia entraram. Acredito que eles conseguiram entrar? Elas não foram deportadas. Isso me deixou muito triste, sabe? E quando a gente foi conversar e falar sobre o processo de cada uma. A gente fez uma comparação e a gente percebeu que a imigração que a gente foi. Era uma imigração muito certinha, muito organizada, sabe? E isso fazia com que mais pessoas fossem deportadas. Enquanto a outra, por ser mais bagunça, ilegal, desorganizado, eles conseguiam colocar mais pessoas para dentro. Não estou falando que é assim que funciona. Estou falando que, no nosso caso, foi assim que aconteceu. Todos os meus parentes que foram para uma imigração mais desorganizada ou que tivesse um contato que a gente não entende, conseguiu passar. Enquanto o nosso, por mais que a gente estivesse tentando fazer as coisas bonitinhas, não deu certo passar. E eu fiquei muito joteada com toda essa situação. Mas, sabe, por um determinado ponto, eu decidi que eu ia ficar no Brasil, que eu ia estudar, que eu ia terminar meus cursos, começar uma faculdade, começar um curso de inglês. E, com certeza, eu vou estar novamente com a minha família nos Estados Unidos. Mas, dessa vez, eu vou entrar pela porta da frente do país. Oi, My Cats! Tudo bem com vocês? Eu já trouxe aqui para o canal algumas histórias que contam sobre essas experiências das pessoas entrarem nos Estados Unidos sem o visto americano, tentando pela imigração mexicana. E é muito constrangedor e triste. Todas as histórias... Eu nunca peguei uma história que fala sobre imigração que seja positiva, que seja tranquila, que a pessoa não tenha passado fome, frio, não tenha sido roubada, não tenha sido deportada, não tenha sido maltratada, humilhada. Então, realmente, é um caminho difícil a seguir. Eu acredito que o ponto dessa história, quando ela percebe que ela passou humilhação suficiente e ela quer agora entrar no país pela porta da frente, é sobre esse caminho. Se caso ela não conseguir o visto americano... Cara, é muito difícil de aceitar. Mas o universo não está conspirando para você ir para esse lugar. Às vezes, o que a vida tem preparado para você é algo maior, é algo mais grandioso. Entendeu? Às vezes, é em outro país. Às vezes, é no seu próprio país. Às vezes, as oportunidades estão aqui gritando, esperando você dar uma chance para elas. Você está olhando para fora. Então, assim, pegar essas experiências e tentar entender que esse caminho é um caminho doloroso, é a primeira coisa a ser feita. Porque ela se decepcionou. Mas pela experiência da irmã dela, ela já sabia que essa chance existia de ser deportada. Ela viu o sofrimento da irmã, que ficou dias lá e acabou não conseguindo entrar. E a irmã não desistiu. A irmã quis, entrou e foi de novo. Entendeu? Então, para quem for tomar essa decisão de entrar nos Estados Unidos, por fora da porta do país mesmo, entrar pela imigração mexicana e por esses grupos de pessoas que vão, saiba que as chances de dar errado são altas, que a chance de você sofrer é alta. Isso não significa que você deve perder a sua esperança, que você deve perder a sua fé. Você só deve entender que você vai passar por um processo doloroso. E se você chegar lá, o processo foi concluído. Se você não chegar lá, você já sabia que isso vinha a acontecer. Bom, eu gostei muito dessa história que ela me contou. Eu achei, assim, ela bem madura para a idade dela, né? Para ela entender o que ela quer para a vida dela. Ela nunca mais quer passar por esse tipo de situação e humilhação. E, enfim, espero que dê certo. Espero que você reencontre a sua família e consiga entrar nos Estados Unidos, dessa vez com visto, entrando e saindo quantas vezes você quiser do país, né? E sendo feliz. Se vocês também já tentaram entrar em outro país e tentaram de forma ilegal e passaram por perrengue situação, me conta em mínimos detalhes que eu quero trazer tudo aqui para o canal. Entra no meu site www.diadepaula.com.br Me manda sua história por lá. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.